No canal Portugal, mais uma vez a gente está aqui ao vivo de Lisboa, da Universidade Lusófona e a gente vai falar com os alunos do Projeto em Seja, a gente está falando sobre o Projeto em Seja projeto de inclusão educacional que ajuda aos brasileiros completarem o segundo grau aqui em Portugal e facilitarem a sua vida como imigrantes, como... Irmão, irmão, você acabou de completar o Projeto em Seja, você pode falar um pouco, qual é o seu nome? João João, fala um pouco sobre como foi essa sua experiência com o Projeto em Seja Cara, é assim, eu acho que o Projeto em Seja é uma coisa muito importante principalmente para o brasileiro imigrante que está aqui em Portugal porque muitas das vezes a gente não tem a oportunidade de concluir o estudo seja por falta de tempo ou seja por uma não adaptação com o ensino português então, para mim, acho que como para muitas outras pessoas foi um projeto super importante e fantástico Mostra o diploma aí, mostra o seu honromérito, olha que bacana, gente olha que bacana Parabéns, viu? Parabéns Vamos falar com o pessoal, vamos falar um pouco sobre o Projeto em Seja Como é o seu nome? Luciene Costa Luciene Costa, de onde você é, Luciene? Da Bahia Da Bahia Luciene, fala um pouco, como foi sua experiência com o Projeto em Seja? A coisa mais linda desse mundo, principalmente pela professora Alcione que foi esse prêmio que a gente recebeu hoje Ela me incentivou a fazer esse curso em Seja No dia que eu estava no consulado, que foi a primeira vez para saber as informações do... Desculpa a emoção Para saber se... Assim, sobre esse projeto, ela estava na porta E eu perguntei para ela assim Ei, você acha que eu consigo fazer esse curso? E ela falou assim Claro, você faz até que ano? Eu falei assim, até o primeiro ano, mas tem 25 anos que eu não estudo Eu achava que era ela aluna Não, era grande professora de artes E desse dia nunca mais eu consegui esquecer E formei rapidinho Consegui estudar, não tinha tempo para ir todas as noites na escola Mas consegui chegar no dia da prova aqui na faculdade mesmo, o Lusófono E fiz, então só gratidão A Rejane, aos professores, a toda a direção O consulado também, agora a faculdade aqui, a Lusófono, tudo Sou muito grata Muito obrigado, boa sorte Tá? Boa sorte Eu sou formada em Medicina Chinesa Oh, que maravilha, ele está emocionada, né? Sim, porque ela é uma grande pessoa E esse projeto é muito lindo E gostaria que todos os brasileiros que precisassem disso fossem atrás Vão atrás, a gente está dando as informações Não, nunca é tarde, eu tenho 44 anos Tá nova, tá nova, obrigado, muito obrigado E esse é o seu canal Portugal, direto da Universidade Lusófona Com o projeto em Seja Você viu que bacana, um projeto de inclusão de brasileiros Que completam o segundo grau Tendo condições melhores de seguirem sua vida Embaixador, o senhor pode conversar com a gente no canal Portugal, embaixador? A gente viu o seu discurso Um discurso de coração ali, muito bacana O embaixador Lauro Moreira, conosco aqui O embaixador do Brasil em Portugal Fala um pouco do projeto em Seja, embaixador Bom, olha, em primeiro lugar Eu fui embaixador aqui de 2006 a 2010 Fui o primeiro embaixador junto à CPRP Portanto, não fui propriamente embaixador junto a Portugal Mas junto à comunidade dos países de língua portuguesa Por isso que eu dizia Que pra mim foi uma coisa maravilhosa Porque eu sou um cidadão lusófono, né? O em Seja é um projeto fundamental Para essa missão, assim, extremamente importante É que ele se destina É justamente dar um apoio A aqueles brasileiros que estejam aqui E que queiram progredir aqui em Portugal Na sua nova terra Que queiram levar adiante os seus estudos Que queiram se matricular na universidade Isso aí é de uma valia extraordinária De modo que a gente tem que reconhecer Que o caso do consulado, inclusive E isso foi levantado aqui também Foi apontado O caso justamente do consulado geral do Brasil Aqui em Lisboa Foi o modelo, de certo modo, né? Pra outros que estão se reproduzindo em outros lugares também E isso que a Rejane Limba conseguiu É realmente extraordinário Porque a quantidade de professores que Devotados a isso, não é? E são voluntários Quer dizer, isso é admirável É admirável De modo que a gente só pode É só pode guardar palavras de elogio Pra um esforço como esse E para uma coisa tão nobre como essa Muito obrigado, embaixador Parabéns pelo seu trabalho E que o projeto em Seja siga Ajudando os brasileiros a terem mais dignidade No seu projeto, no seu processo imigratório Perfeitamente, perfeitamente isso Um grande abraço do Canal Portugal, embaixador Obrigado E a gente vai continuando Com essa matéria maravilhosa Ao vivo pro mundo inteiro E a gente vai procurar a professora Rejane A professora Rejane Que é responsável pelo projeto Que nos trouxe aqui Rejane Tudo bem? Professora Rejane Não, fica bem A gente tá ao vivo pro Brasil inteiro agora Pro mundo inteiro, na verdade A professora Rejane Lima Finalmente tão falada na nossa matéria Desde o início Professora Rejane Em primeiro lugar, parabéns ao Canal Portugal Maravilhoso o evento Coxinha de galinha saborosa ali fora Estou brincando Estou brincando Estou brincando Agora fala um pouco do projeto em seja É tão bonito É, esse projeto é um projeto educacional Pra brasileiros É do Ministério da Educação e do INEP Nós estamos aqui pra fazer a diferença Em sessão social, a cultura E pra que esses alunos tenham uma vida muito melhor Melhor, né? E tem ajudado muitos imigrantes A ter um processo imigratório um pouco mais digno Tendo mais capacidade Fala só um pouco sobre essa coisa Dos professores, do voluntariado Dessa força que vocês fazem Um esforço absurdo Tem uma sala E fora isso não tem Não tem tantas coisas A não ser o coração que faz E a gente tá tentando com o Canal Portugal Ajudar um pouco nessa captação de recursos Então fala um pouco sobre o que vocês precisam Sobre o que vocês têm feito Nós temos professores voluntariados São 12 professores De todas as disciplinas E esse projeto Ele vem pra que esse aluno Tenha uma inserção social E tenha uma condição de vida muito melhor No seu local de trabalho Na sua vida em Portugal Na inserção no país de acolhimento Este projeto também Além de reformar a sua vida Ele traz uma nova inspiração Porque é parte do empreendedorismo Ele aprende línguas Ele amplia seus conhecimentos E o projeto em sessão Não é apenas um exame Ele é mais do que uma vida E assim, a gente tem uma dedicação muito grande Porque a imigração brasileira Nós somos 120 mil brasileiros nessa terra E mais 100 mil que chegaram Nós somos por volta de 220 mil brasileiros E a gente precisa fazer a diferença Porque nós escolhemos esse lugar pra viver E é aqui que a gente tem que ficar Muito obrigado professora Regiane Parabéns Saudade pelo que vejo Da professora Alcione Escarpim Aparentemente esse ano deixou E uma das alunas que recebeu o certificado Estava ali com os olhos cheios d'água Falando da gente Do primeiro momento que ela na embaixada Conheceu a professora Fala um pouco da professora A professora Alcione Escarpim Foi uma precursora do projeto em Seja Ela foi a pessoa Uma das pessoas mais importantes Para esse projeto Era a nossa supervisora pedagógica Tinha um contato direto com o aluno E tinha um prazer muito grande de educar O que educar tem que ser Professora Regiane A senhora me aguarda um segundo Que eu vou dar uma olhada aqui Atrás da nossa câmera E ver que existem pessoas interessadas É um curso de eliminação de matérias Trabalhei por 13 anos Ela é a Elaine Maria Terroso Trabalhei por 13 anos Nesse projeto Aqui Onde? No estado De São Paulo Realmente é fantástico Então um elogio De uma pessoa que está nos assistindo em São Paulo Parabéns professora Regiane Parabéns E se liguem no Canal Portugal Canal Portugal não é só aquela risaiada toda Não A gente fala coisa bacana A gente está aqui para ajudar os brasileiros E os portugueses a se entenderem Não é a gente ficar bonito Agora eu estou com essa moça aqui Que estava durante toda a palestra ali em pé Super interessado Posso saber quem você é? Eu sou a Elaine Coni E também faço parte do Grupo Mulheres do Brasil Sendo aqui no Comitê do Empreendedorismo E hoje eu vim aqui prestigiar as nossas amigas Pode falar um pouco do Projeto em Seja O que o Projeto em Seja representa para o Grupo Mulheres do Brasil? A educação Que é o que falta muito para a gente no Brasil Então a gente está inserindo isso aqui também Que é para fazer um movimento E servir de exemplo lá para o nosso país Então muito obrigado e parabéns pelo projeto A gente vai conversando com esse povo ao vivo E você se liga no Canal Portugal Eu dou uma olhada na gente Porque o Canal Portugal é muito legal Com certeza, o Canal Portugal é muito legal Obrigado, tchau, tchau Raquel Monteiro A professora Raquel Monteiro aqui é do Grupo Mulheres do Brasil Fala um pouco sobre o Grupo Mulheres do Brasil Aqui em Portugal, a ação deles aqui Tá bem Aqui no Grupo Mulheres do Brasil Eu sou coordenadora da parte social E do 88 Que é trabalhar com as executivas para cargos de topo E o grupo está aqui Como a Patrícia disse, eu acredito eu Nós já estamos aqui em Portugal um ano e meio E estamos com projetos Na parte social, nós estamos trabalhando dentro da sociedade em Cascais São 300 famílias onde nós fazemos trabalhos voluntários Nós fazemos oficinas de costura, de culinária, de artesanato Onde tudo é produzido lá, é vendido numa feira que nós vamos fazer da parte do Grupo 88 E todo esse projeto que é feito, nós estamos fazendo nessa comunidade como um projeto piloto Para depois nós expandimos Então assim, toda essa parte vai ter palestras Nós tivemos uma dentista brasileira que esteve lá doando o seu tempo Para explicar a prevenção de como escovar os dentes Então assim, é um trabalho Eu brinco que é um trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo aqui Mas é um trabalho que como nós temos a união Vai fazer uma grande diferença aqui em Portugal E também no próprio grupo das brasileiras que estão aqui Então parabéns pelo trabalho, professora Raquel Foi um grande prazer E assiste o canal Portugal, viu? Ah, com certeza O projeto Mulheres do Brasil aqui em Portugal Tem uma atuação muito bacana Você disse que trouxe sua esposa para conhecer esse projeto Você tem vontade que ela participe com as moças? Sim, então, esse projeto do Mulheres do Brasil nos chamou a atenção Por quê? No Brasil, a minha mulher já fazia um trabalho muito grande direcionado a mulheres Inclusive, ela tem um projeto no Brasil que chama Mulheres que Pilotam o Seu Próprio Avião Que Empoderam as Mulheres, né? E aqui em Portugal, lógico, com toda essa veia de engajamento Ela já buscou novos grupos aqui em Portugal de brasileiras, né? Que tem esse mesmo engajamento para fazer parte E hoje, com a oportunidade que o João pediu para a gente vir conhecer o projeto É mais um projeto em Portugal que a gente fica muito feliz Agora a gente está com o professor Luiz Monteiro Professor voluntário do projeto Fala comigo, professor Luiz Monteiro Bem-vindo ao Canal Portugal Parabéns pela sua iniciativa Agora fala, como é sentir essa sensação de ajudar tanta gente Tendo que mesmo sendo um projeto maravilhoso Um projeto cultural dessa magnitude Você tem que ser voluntário Pagar do seu próprio bolso para fazer o esforço Para levar essa galera a um ponto melhor É, eu acho que como voluntário O nome já diz é voluntário Nós não pensamos em nenhuma recompensa, né? A nossa recompensa é quando acontece um evento desse E que o aluno vem buscar aqui o seu prêmio O seu diploma Isso para nós é a nossa recompensa Mas muitos brasileiros têm procurado o projeto em Seja Para melhorar esse nível O nível dele mesmo com a imigração Muita gente Muita gente Muito obrigado, professor Meus parabéns pela participação no projeto E eles dão Eles que patrocinam esse projeto Você, da iniciativa privada Entre em contato com o projeto em Seja No Facebook Em Seja Portugal E você pode ver como ajudar Muito obrigado Muito obrigado, professor Olha que maravilha A Márcia Caplum Atriz e empresária Trazendo arte aqui para Portugal Mas agora fala do teu movimento O que você tem feito aqui O meu diretor falou que você vai trazer arte para a gente Que você vai melhorar as coisas Fala para a gente Então, eu Além de atriz Eu sou empresária E tenho um babado para vocês Em outubro Está vindo aí O Babado Novo Que é um grupo de música do Brasil Que vem para sacudir aqui em Portugal Você pode contar com o canal Portugal Porque a gente vai estar lá fazendo ao vivo também Porque a gente gosta de festa A gente gosta muito De babado, né? De babado É isso aí Atenção, produtores Quem quiser contactar o show Que vai estar na Europa toda Em outubro Pode contactar no telefone 934-995-813 Eu sou a Márcia Caplum E atendo vocês numa boa Obrigada Obrigado, tchau João Vitor Estudante do projeto Bem-vindo ao canal Portugal Como foi tua inclusão no projeto? Nós ainda estamos concursando O INSEJA Esse ano letivo O ano de 2018, 2019 Estamos esperançosos Do que vai vir esse ano De completarmos o projeto E sermos realmente casos de sucesso Este ano no INSEJA Tem sido um projeto maravilhoso Os professores dedicam 100% do tempo deles Tudo aquilo que eles podem para nos ajudar E são oportunidades incríveis Que a gente fica realmente grato Por poder fazer parte Agora fala Para mim é fato Que a vida melhora Que as possibilidades melhoram como imigrante Se você tem o segundo galco completo É lógico que você pensa a mesma coisa Mas o que você pretende com o projeto? Onde você quer ir? O que você quer trabalhar? Qual é a tua vontade? O que você está abrindo de campo para você Dentro do INSEJA Estudando aqui na Lusófona? Aqui na Lusófona Estudando no INSEJA Além de ser uma oportunidade De estar em um local De pessoas super bem integradas É uma oportunidade mesmo De continuar os estudos na Europa E o meu sonho, por exemplo É cursar relações internacionais E acho que pelo fato de não ter conseguido no Brasil Não ter conseguido aqui no ensino regular português Essa oportunidade de estar aqui com brasileiros É estar em casa Eu acho que é uma oportunidade incrível Sabe? Poder saber que o sonho não se perdeu O sonho ainda está de pé A possibilidade de alcançar esse objetivo ainda está de pé Então a gente vem na expectativa mesmo de conseguir De alcançar De mesmo de De concluir Realizar essa etapa da nossa vida E ir para a faculdade Obviamente estando aqui, quem sabe, né? Ser um aluno da Lusófona Mas dessa vez na universidade Agora, ouvi dizer que você canta Sendo que você é um grande cantor Dá uma palhinha aí Vai cantar o que pra gente? Posso cantar a canção que está passando agora na Na RTP1 Da minha audição para o programa Português La Banda Que é uma canção sobre superação Chama-se Rise Up Atenção, ao vivo Ao vivo Lá vem Muito obrigado, irmão Obrigado Esse é o Canal Portugal Levando essa onda bacana aqui de Lisboa Para você É o projeto Enseja Um projeto que vem colocando os brasileiros Numa situação educacional muito melhor Completando sem custo O seu segundo grau E aumentando as possibilidades Como imigrante Aqui na terrinha Regiane, olha só A gente tem tanto Tanto que a gente mostrou Dá uma olhada na matéria Nossa matéria é enorme A gente achou agora O cantor ali Que coisa doida É um aluno É um aluno nosso Maravilha Ele falou com a gente Fala então, se despede do Canal Portugal Vai Olha o Canal Portugal Muito obrigada Esse evento também é pra vocês Pra todos que nos assistem E a educação é a base de tudo Muito obrigada por estar presente aqui Muito obrigado Vou dar um beijo Tchau Canal Portugal Então fica com a gente Fica ligado Inscreva-se Dê seu like Comenta sobre essa matéria maravilhosa Ajuda Você tem uma grana Você é um empresário Tá na iniciativa privada Sendo português Sendo brasileiro Sendo de onde você for Participa Procura o projeto Enseja Na nossa matéria Eu tenho um telefone aqui Vou dar de novo O telefone Do projeto Enseja Projeto Enseja O telefone 9291 25606 Se você não estiver em Portugal Você bota O 351 na frente E se liga No www De novo Vou falar de novo Não está em Portugal 351 9291 25606 Se você não estiver em Portugal Se você estiver em Portugal Não precisa discar o 351 Por Tô, velho, mano Então você se liga no canal Portugal www.canalportugal.pt Faça seu comentário Fale bem Fale mal Fale com o canal Portugal Diga com quem você quer conversar Qual evento que você quer que a gente vá E a gente vai Esse é o seu canal Portugal De coração Alô Rio de Janeiro Alô Rio de Janeiro Alô Moçambique Tamo junto Vamos com fé Que o povo vai ajudar E tudo vai melhorar Muito obrigado Boa noite Esse foi Luiz Faia Ralf Furtado E o Brunão Aqui na câmera Pro seu canal Portugal Direto ao vivo de Lisboa Do projeto Enseja Muito, muito, muito obrigado E fica ligado no canal Portugal Dá seu like Porque a gente tá chegando a um milhão Um milhão de views Porque é bom Porque você gosta Esse é o canal Portugal Fazendo desse país maravilhoso Ainda muito mais legal Valeu Obrigado 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 Obrigado